Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui mano, eu vou trazer mais uma gameplay pra vocês Dessa vez aí a gameplay com a Thompson Dragão das Trevas Mano, quase que eu tive que ler ali pra bagulho não sair errado, tá ligado? Mas mano, enfim, até que fim tô trazendo essa arma Desculpa a demora que foi alguns dias aí depois Um dia não, três dias ou dois dias depois, sei lá mano, depois da atualização É porque eu tô muito sem tempo ultimamente Mas mano, já vou começar aqui falando sobre a arma Quero primeiro agradecer aqui ao GV que foi quem me prestou a conta GV mano, tamo junto Lecão, é nóis Mas mano, vamos falar aqui já sobre a arma Eu não vou ficar muito enrolando vocês Já vou dizer logo que eu não gostei dessa arma Porque cara, é uma arma que você Mano, se o cara tiver capacete de colete Você tem que dar três balas na cabeça do cara pra matar, mano E isso pra mim foi, mano, foi o extremo, tá ligado? Mano, o cara tem que dar três tiros na cabeça pra matar Maluco, somar uma use Sério, somar uma use do que essa arma E além do mais, que é uma arma paga Você teve que pagar Quem pegou na pré-venda pagou, eu acho que foi 68k do ZP, mano Quem for comprar ela sem ensinar pré-venda Depois da pré-venda, você vai gastar 98k do ZP Então mano, eu vou dar a dica à tua Não compra essa arma, junta mais Compre a RPK VIP, que é muito melhor do que ela E tá no mesmo preço que ela E cara, tem outra coisa Ela não dá os bônus que todas as VIPs dão Tipo, ela é 150k de experiência, eu acho Todas as outras VIPs que tem no ZP até agora Dão 200k de experiência Ela só dá 150, mano Mas isso aqui é a minha opinião Eu respeito quem comprou aí, mano Não tô falando nada Eu tô dizendo a minha opinião Eu não gostei dessa arma Mas eu respeito a sua, beleza? Porque, mano, sei lá, eu sou um cara que eu gosto muito de mirar na cabeça, tá ligado? E, sei lá, eu gosto muito de combate a longa distância Eu acho que combate a longa distância Você treina muito Trocação, mano E com ela, velho, não dá, tá ligado? Como ela é uma... Se trata de uma submetralhadora Quanto mais longe, mais o dano dela cai Então, mano, de longe É muito ouço você matar Tá ligado? O inimigo Então, mano, eu não curti mesmo essa arma É... Mas só lembrando aqui É a minha opinião Porque, mano, teve... Teve um vídeo que eu fiz aí Acho que foi um snipero Que é uma série onde eu falo das snipers E eu... Mano, eu acabei com a sniper Falei que eu não gostei dela E geral, mano Deu dislike no vídeo Porque eu não gostava nada Mas, enfim, velho Isso aí é só a minha opinião Beleza? É... Rapaziada, eu tenho alguns avisos pra dar aqui Eu já falei aí sobre a gameplay E eu tenho algumas coisas pra esclarecer aí Sobre o futuro do canal Vai mudar alguma coisa? Vai, mano Vai mudar Vou trazer umas mudanças aí Eu já quero falar pra vocês aqui, mano Que eu vou... Tá colocando um novo jogo no canal aí Eu comprei Black Ops 2 Então eu vou tá trazendo Black Ops 2 aí pro canal É... Muita gente já vinha pedindo, tá ligado? E, cara, eu sempre, sempre gostei daquele jogo, mano Eu sempre via vídeo Mas eu, sei lá, eu nunca dei coragem de comprar E chega, mano, eu vou comprar esse bagulho aqui um dia Pra eu trazer vídeo E terminou que eu comprei o jogo, mano É... Tô lutando, tá ligado? Tô lutando pra tentar jogar É... Mano, eu sou... Sério, eu sou muito noob Quando eu baixei o jogo pela primeira vez, moleque Eu não sabia nem como era que entrava nas partidas Sério, eu sou muito no mesmo Eu vou dar uma olhada nos vídeos ainda Pra eu aprender mais ainda como é que se joga E pra eu começar a trazer vídeos pra vocês É... Eu sei que, mano Vai ter gente perguntando Mano, vai substituir Crossline? Nunca, mano Never É... Eu, toda vez que eu vou trazer vídeo de Black Ops 2 Eu vou trazer, tipo, dois vídeos no mesmo dia, tá ligado? Tipo CF e Black Ops É... Eu solto os dois Eu vou... Toda terça, quarta Não, toda terça Quinta e sábado Que é os dias que eu posto o vídeo Pode ter tanto vídeo de Crossfire Como de Black Ops 2 Agora, é uma coisa que eu digo aqui a vocês Eu só não vou deixar De trazer vídeos de Crossfire Pra trazer de Black Ops 2 Mano, Crossfire é o jogo principal do canal Eu tenho que deixar isso aí claro pra vocês Eu vou tá trazendo Crossfire sim Se eu vou trazer Black Ops É um vídeo extra, tá ligado? Vai ser dois vídeos no dia Mas eu também não prometo Tá trazendo todos os dias de vídeo, tá ligado? Toda terça, quinta E sábado eu trazer Black Ops Crossfire é garantido Mas Black Ops não É... Sei lá, mano Eu acho que próxima terça já vai sair Você tá vendo esse vídeo no sábado É... Se você não tá vendo é porque você tá assistindo depois Mas, cara Se você tá no sábado Próxima terça Talvez já vai ter um vídeo de Black Ops 2 aí pro canal Eu vou... Mano, eu vou aprender a jogar aquele jogo Serão É... E rapaziada Eu quero avisar aí É... Deixa um... Esclarecer o bagulho de lives Que eu... Teve um vídeo aí Eu acho que foi o penúltimo Ou foi o último vídeo Que eu falei que eu ia dar Meio que uma parada nas lives Tá ligado? E muita gente não entendeu Pensou que eu ia parar De fazer live Pra sempre Mano, teve muito boado Muitos boados aí Muita gente falou que eu tava com preguiça Cara, ó Eu vou explicar aqui Bem direitinho Bem devagar pra vocês entenderem Eu vou dar uma parada É... Temporariamente Eu vou deixar de fazer live temporariamente Eu posso, sei lá Eu posso, sei lá Num sábado, num domingo Aí der vontade de fazer live Eu abro uma live E pá, mano Chama a galera e... Mano, abri a live É... Eu não vou parar De fazer... De fazer lives Agora, tipo Eu vou dar uma parada Só por um tempo Tá ligado? Mas eu não vou Mano, nem falando que é parado De fazer live pra sempre Não, mano É só por um tempo aí Que eu vou parar de fazer live Por que, mano? Você deve estar se perguntando Mano, minha escola ultimamente Tá puxando muito É... Só pra vocês terem uma noção, mano Eu só tô entrando no CF Final de semana, cara Eu só tô entrando no PC Final de semana Semana é... Estudando os bagulho da escola Tem as outras coisas pra fazer Com os cademinhos Mano, tem muita coisa Tá ligado? É... E só no final de semana Que eu venho pegar no PC Eu tô produzindo todos os meus vídeos Agora no final de semana Eu... Eu produzo no final de semana E fico... Na semana eu fico só jogando Postando os vídeos Porque, mano... Eu tô muito apertado ultimamente Beleza? É... Rapaziada, esse foi um vídeo aí Só pra situar Esclarecer algumas coisas aí A vocês É... Eu peço a vocês aí, mano Que curta a minha página no Facebook Tá aí na descrição Me siga no Twitter Me siga no Twitter Que lá eu falo... Mano, quem fica por dentro Nas minhas redes sociais Sabe quase tudo da minha vida Tá ligado? Eu posto muitas coisas lá Beleza, rapaziada? Se você gostou do vídeo Deixa aquele like maroto Vai me ajudar em muito Se você puder compartilhar Pro teu amigo Mostra aí, mano Ó esse noob jogando de Thompson, mano Eu agradeço E é isso aí, rapaziada Falou Fui E até mais Valeu, rapaziada! E até mais